Salve, salve, Thaíba! E o que que a Thaíba tem? Além de cenário bonito, praias bonitas, comida gostosa, tem cultura também. E hoje eu vou saber um pouquinho mais do lado cultural. Você não vai trabalhar não, é? Ah, filha, mulher. Estou vendo a história da Thaíba aqui. Então, o que você me disse? Olha, eu sou uma mulher culta. Se você não é, queridinha, eu não posso fazer nada. Não deixe quieto, vai. Ah, beijo. Thaíba é cultura, é literatura. Então, por que que você não veio conhecer os escritores aqui da Thaíba?